Olá, empreendedor de marketing de rede, Ana Luanegrelli, gravando esse vídeo para te dar uma dica valiosíssima hoje. Eu aprendi isso com uma pessoa da minha equipe, o Leonardo Viana, e eu vou te contar como é que ele faz quando a pessoa que você está apresentando o projeto fica confundindo as bolas e falando que o que você tem nas mãos é uma pirâmide. No começo, acontecia isso comigo, acontecia direto e eu me enrolava inteira porque eu não tinha muitos argumentos. Então, eu sabia que aquilo não era pirâmide, isso eu tinha certeza, mas eu não sabia argumentar. Então, primeira dica que eu te dou, estuda, estuda o que é marketing de rede, marketing multinível ou marketing de relacionamento e estuda o que é um golpe de pirâmide, para que você possa ter argumentos quando alguém confunde as coisas e fica afirmando que o que você está apresentando é um golpe ou é uma pirâmide. Mas esse vídeo não é sobre as diferenças que eu quero falar, mas sim uma forma de você se sair muito bem disso daí. Quando alguém te falar, não, isso daí que você está me apresentando é uma pirâmide, você pode falar assim, tá, eu respeito e eu considero a sua opinião, o que você está me dizendo, mas isso tudo que você está me falando é embasado em alguma coisa, você leu e tal, porque eu estou dentro desse negócio e eu preciso saber, então me manda isso que você leu. Ou é só uma opinião? Você vai ver que quase 100% das pessoas é só opinião, elas nunca estudaram, elas nunca se aprofundaram no assunto, elas só estão repetindo o que elas ouviram por aí. Então, se a pessoa fala, não, é só uma opinião, daí você fala, olha, é porque eu estudei, eu me embasei, eu sei todas as diferenças. Então, o Leonardo tem usado isso, eu tenho usado também, dá muito certo, então eu queria até agradecer, Leonardo, pela dica, espero que você consiga usar e te ajudar a apresentar o seu negócio melhor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.